Vamos logo para a nossa primeira entrevista, porque nós temos muitas coisas na área jurídica e política para tratar. E temos entrevistado aqui, nota 10, que é o desembargador Alfredo Atchê, já vou colocar ele aqui na tela. Bom dia, doutor Alfredo, bem-vindo aqui, muito prazer em falar com o senhor, tudo bem? Bem, obrigado. E bom dia para você, Fábio, bom dia, Rafa. Bom dia, o senhor não assusta meu boné de CPX aqui não, tá bom, doutor Alfredo? Somos todos complexos do alemão. Bom, doutor Alfredo, essa semana o Brasil conheceu alguns termos, pouca gente que entende do juridiquês sabe o que significa isso, mas entraram para o nosso vocabulário aqui expressões como, por exemplo, o nosso glossário, como é que chama? Litigância de má-fé. Eu queria entender o que é litigância de má-fé direitinho, porque é o seguinte, o Mourão está falando que quebraram o pacto federativo, o PSI era um pódio, eu não sabia, primeiro, não sabia que ele era doutrinador, segundo a vida, não sabia que ele era um experto no direito, mas estou aproveitando o senhor que é um experto no direito, que é um doutrinador, para saber que diabo de coisa é litigância de má-fé. Explica para nós por que que o Xandão enfiou aquela trolha no PL e no PP, enfim, na coligação que elegeu o Bolsonaro. Bom dia para o senhor, bem-vindo. Bom dia. Hoje nós estamos comemorando o Brasil e os dois gols do Richarlison, que acabou se rebelando um rapaz extraordinário. Pois é. A litigância de má-fé é um termo bem antigo no direito. Litigância quer dizer, você entra num processo judicial, promove uma ação ou responde a uma ação judicial, e quando você faz isso, você tem um dever, o advogado tem um dever, e a parte que está interessada naquilo, o autor, o réu, eles têm um dever, que é dizer exatamente aquilo que corresponde à verdade dos fatos. Não pode inventar fatos novos, não pode pegar um documento, por exemplo, que diz uma coisa e dizer que esse documento diz o contrário do que ele diz, não pode recortar um documento para dizer, olha, só isso aqui interessa, o resto não existe. Ou seja, você tem um dever ético de dizer a verdade. Você não precisa também confessar os seus delitos, claro, tem o direito de defesa, mas você tem que litigar, ou seja, você tem que entrar numa ação judicial dizendo a verdade. Se você não faz isso, se você inventa fatos, por exemplo, você diz que as urnas estão viciadas, quando na verdade isso não aconteceu, você diz que houve fraude, quando isso também não aconteceu, quer dizer, você inventa alguma tese diferente, você inventa os fatos, você quer construir os fatos de forma imaginária, então existe uma pena. E essa pena está lá no Código de Processo Civil, está em todas as leis procedimentais, em que o juiz pode então dizer o seguinte, olha, você vai pagar uma multa porque você está faltando com a verdade. É simples. Esse é um princípio super simples e que foi super bem aplicado no caso específico dessa ação absurda do PL. Quer dizer, o pessoal está brincando com o direito, está brincando com a Constituição, brincando com a democracia, não é de hoje. Eu acho até que está vindo bem tarde essa reação contundente e corretíssima do judiciário com relação a esse pessoal aí que, na verdade, eles não são líderes de partidos, não são líderes de oposição. Eles, na verdade, se reuniram para praticar uma série de crimes. Os crimes mais graves que existem, porque são os crimes contra o povo brasileiro, contra a democracia. São os crimes contra a Constituição. Então eles se reúnem e acham que podem ficar brincando de usar esses termos. Quer dizer, você veja, por exemplo, essa coisa do general Mourão, que seria, hipoteticamente, um vice-presidente da República. Porque nós não tivemos, nesses quatro anos, nem presidente, nem vice-presidente, nem ministro. Vamos ser bem claros. A gente teve um verdadeiro assalto do poder público brasileiro por pessoas descompromissadas com a Constituição e que estavam lutando para acabar com ela. Mas veja essa coisa, por exemplo, de dizer assim, estado de exceção do Mourão ou pacto federativo. O que esse pessoal entende de pacto federativo e de estado de exceção? Eles é que quiseram impor ao Brasil uma nova doutrina, uma espécie de catequismo diferente. Quer dizer, puseram a Constituição de lado e começaram a dizer que estavam governando o Brasil. Na verdade, não. Eles estavam preparando a situação brasileira para um golpe. Estavam privilegiando uma minoria e usavam um vocabulário. Isso que é muito significativo do tempo que a gente está vivendo, Fábio. Eles começaram a usar um vocabulário emprestado de um vocabulário crítico importante e desvirtuaram esses termos. Até nisso eles têm má-fé. Até nisso eles litigam de má-fé. Desculpa interromper o senhor, mas para concordar, porque é muito estranho ouvir chavões e bordões da esquerda dos anos 70 na boca dessa direita rançosa do século XXI. Isso é uma coisa que, inclusive, me incomoda, porque assim como se apropriaram, por exemplo, das cores da bandeira, da camisa da seleção brasileira, também se apropriaram, digamos assim, de símbolos muito caros na história do Brasil, num momento de muita dificuldade, né, doutor Atchê? Claro. Não, é exatamente isso. Quer dizer, eles se reuniram para privilegiar uma parcela pequena da população, armaram essa parcela pequena da população de uma forma bastante preocupante e depois começaram a lançar esses projéteis aí mentirosos para justificar uma ação totalmente contra a Constituição. Quer dizer, eles criaram um governo imaginário. E tudo isso aí circula, não é, Fábio? Dentro também de redes imaginárias. As pessoas que seguem esses sujeitos aí, que se apropriaram indevidamente do poder, elas não têm a paciência de ler um jornal, de assistir à TV Democracia, assistir a outras redes sérias de jornalismo, para se esclarecer. Não, eles ficam ali dentro daquela rodazinha pequenininha e todos eles ficam se alimentando de bobagens, de mentiras e assim por diante. Pacto Federal. A segurança, até desculpe, Rafa, a segurança pública é nacional, a segurança pública é coordenada nacionalmente, mas ela é exercida sobretudo pelas polícias militares. Por que você determinar que as polícias militares hajam para impedir essas manifestações golpistas seria quebrar o Pacto Federativo? Nada disso. Elas estão cumprindo a função constitucional. Esse tipo de invencionice é que ofende a gente, faz a gente se sentir mal.